Música Convidamos o médico meufata e diretor de divulgação internacional da Fraternidade Sem Fronteiras Andrei Moreira para ser o moderador desse diálogo interreligioso Muito bem Ele está emocionado e vai ficar com a copa Mas o diálogo da paz tem a beleza dos versos Em um dia de encantadora inspiração, Ana Mário Souza compôs a poesia Religário Feliz com o resultado, decidiu sem maiores pretensões postar nas mídias sociais Foi tão bem aceita que viralizou na internet E de tantos convites que foram chegando para declamar, Ana Mário realizou o que antes apenas era um sonho O de fazer da poesia o seu ideal Vamos ouvir Religário da querida Ana Mário Souza Bom, boa noite gente Eu estou muito feliz e muito honrada de verdade de estar aqui Porque está aqui me perguntando sobre tanta coisa, sabe? Sobre a minha vida, sobre convivência, sobre sociedade, sobre cidadania E é muito, muito bonito pensar que todos esses valores, esses ideais, esses virtudes que a gente acredita Elas são possíveis de serem realizadas, elas são aplicáveis E vocês todos são exemplos disso, então, gratidão mesmo E pensando sobre isso, sobre esses valores Um dia eu fiz uma reflexão e escrevi um poema Que alguns conhecem, talvez, não sei Mas eu quero convidar vocês a refletirem comigo sobre esse assunto Sobre respeito, sobre a fé E, pô, não é assim? Quatro pontos tem a religião Faço deles a minha filosofia E faço deles a minha ação Viva, creia, ame e faça Essa também é a minha oração Viva a sua filosofia Ame a sua arte Creia na sua religião E faça a sua parte Mas não da sua religião para tentar reprimir o outro Somos sete bilhões de mentes no mundo E querer que todo mundo creia na mesma coisa É no mínimo um papo de louco Eu respeito todos os que têm fé Eu respeito todos os que não a têm Eu respeito quem crê em Deus Eu respeito quem não crê em ninguém Eu gosto de quem tem que estar no universo Eu gosto de quem tem que estar em si mesmo Eu gosto de quem tem que estar no universo E eu gosto dos que andam a isso Um abraço para quem é da ciência Um abraço para quem é de Deus Um abraço para quem é da arte E um abraço para quem é ateu Axé para quem é de Axé Amém para quem é de Amém Dessa de Bí para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião é um latim religioso, que significa união. Então para de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos o sentimento brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre a ficção do mal e a ficção do bem, que tal botar essa ideologia no bolso e ajudar aquele moço que destruiu morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes netos já disseram que precisamos de união. Não dá porque não fazer do respeito também, minha religião. Passamos a palavra, Andrei Moreira, para a condução do diálogo interreligioso do segundo encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. Boa tarde a todos. Aliás, noite já, né? Boa noite a todos. Acho que com essa poesia nós já podemos encerrar o diálogo interreligioso. Já foi uma síntese perfeita, não é? É muito bom que nós tenhamos esse espaço. Esse é um dos princípios que a Fraternidade Sem Fronteiras busca. O Wagner, particularmente, como sempre, nos orientando e nos guiando a ir nesse caminho, ele tem isso como princípio. Estabelecer o espaço para que as várias expressões de fé possam comungar do ideal de espiritualidade. Todas as vezes que nós chegamos a Moçambique e que uma caravana vai a Moçambique, uma das atividades sagradas da caravana é, em uma das primeiras noites, nós recebermos todas as igrejas daquela localidade e fazermos um culto e comungo. Todas as vezes que nós fomos a Moçambique, isso foi feito. E várias vezes nós nos dirigimos às igrejas locais para assistir o culto em loco. E, para aqueles que já vivenciaram isso, sabem que é uma das melhores experiências que a gente tem em Moçambique, é ir até a igreja e ver como eles expressam a sua fé. Há igrejas católicas, há igrejas evangélicas, há cultos africanos, há mistura mais comum dentro da religião da Ione. Enfim, é sempre uma festa de integração. Então, é uma alegria que a gente tenha, também nos encontros da fraternidade, esse espaço para dialogarmos, para reunirmos aqueles que comungam deste ideal de espiritualidade. Há um ditado que diz que religiosidade é buscar Deus em toda parte, e espiritualidade é encontrá-lo no endereço certo, dentro do próprio coração. E é exatamente nesse princípio de espiritualidade, enquanto um sentido sagrado e profundo, e da nossa comunhão com o divino, como a expressão do nosso próprio sagrado, que a fraternidade sem fronteiras abre sempre o espaço para que a gente estabeleça o diálogo. E é uma alegria, então, nós recebermos estes amigos para dialogarmos. E como nós somos gentis, vamos começar com as nossas amigas. As mulheres primeiras. Na corda, por favor. Você. Boa noite a cada uma, a cada um que é esta. Eu não sei nem como vou começar. Mas pensei que ia ter algumas perguntas, algumas coisas. Nós temos um tema central que é um só povo, um só coração. É. Agora, eu gostaria de saber quanto tempo vai dar... Olha a intolerância, a macota. 10 minutos? 10 minutos. O radinho é muito pouco. É. Então nós também. Mas que somados aqui vai dar 50. Bom, eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, estar aqui e ter sido convidada, ter sido chamada, convocada, seria o nome. Porque a nossa crença, que muitos dos meus companheiros e companheiras, querem que seja chamada de religião por conta da disseminação que sofrem, e querem que seja considerada uma religião como todos os outros nesses países. E eu não faço uma questão disso. Eu faço questão só de uma coisa. E respeitem o direito que eu tenho de ter a minha crença. Então, eu considero o candomblé como uma crença, primeiro nas tradições que foram trazidas através de africanos, que foram deshumanizados e escravizados. Mas, para mim, é muito mais, filho. Para mim, eu me considero sempre de candomblé, porque desde criança, minha mãe era de candomblé. Eu venho de uma comunidade, hoje, barba, de nível da Federação, no Salvador. E, basicamente, de negros, né, durante a minha infância, e que sempre foi comum para mim. Mas, só fui iniciada em 75. E, em 75, a década de 70, foi uma década mais importante para nós, negros brasileiros, que foi uma década de retomada de lutas contra o racismo. E eu, sendo iniciada em 75, eu impunhei a bandeira azul de lutas contra o racismo, contra a afirmação da identidade e da não identidade, através do candomblé. E, também, por observar, naquela época, que nós éramos objetos de estudo. Mas, não éramos sujeitos, ainda, de nossa fala. E, eu, aquilo começou a mexer comigo. Como é que alguém pode dizer, falar sobre o que eu sou, melhor do que eu? E, naquela época, não era muito comum a linguagem, né, ser conhecida, ou já é um pouco mais, a linguagem dos terreiros de nação angola, do candomblé. Os estudiosos, os acadêmicos, enveredavam pela pesquisa dos urubais. Isso porque, historicamente, foram os últimos a serem produzidos, e a memória estava mais recente para um tal de Minasílias, né, que nos estudou. E, aí, por causa disso, é que eu sou hoje aqui, que eu impunha essa bandeira de militante negra, naquela época, hoje, é que eu disse, né, não estou mudando as terminologias. E, eu comecei a buscar essa minha história, essa história das tradições, e comecei a falar de um lugar enquanto sujeito, e falar de uma forma diferente. E, naquela época, eu notava que, quando se falava do candomblé, era coisa exótica, coisa folclórica, coisa do mal, coisa do irmão do Guilherme, que os motos que eu saio hoje são tão ferrenos contra a noite, com essa campanha, com os atos brasileiros. E, eu comecei a falar de uma forma diferente, de uma posição enquanto sujeito, mas falando da nossa visão de mundo. O que é que a gente age aqui? Como é que a gente consegue o mundo? Para mostrar que a gente consegue o mundo diferente dos nossos cidadãos, e, por isso, as nossas práticas. E, desconstruindo também os periódicos, né, que construiram ao longo dos séculos. E, aí, começam a me chamar para aqui, para ali, para lá, e, hoje, estou aqui. Mas, mostrando também, falando também, disso que a gente tem vivido esses dias e o que é a fraternidade, dessa espiritualidade sem fronteiras. Porque, na minha cabeça, eu não podia conceber guerra em nome de Deus. O que é o meu conselho? E, na minha cabeça, também não sabe, você não tem que diálogo, não é? Entre pessoas que chegam a Deus, caminhos diversos. Porque, no Candomblé, está os deles, o Candomblé. O que existe o Deus, o Candomblé? O que existe o culto, a Orixás, a Vodun, a Inquil, aos sabonhos, que são ancestrais dos nossos indígenas. Mas, o Criador, o Supremo, é um só. Tantas línguas que existam no mundo, tantos nomes para Deus encontrarem. Mas, é um só. Não existem dois Criadores. Então, ele, entre o do Candomblé, uns, como eu, os cungos, nação cangó-angola, chamamos de Inzango, Inzango em rumo, outros chamam de Olurumarim, ou Olurum, outros chamam de Maú, por causa das línguas, das diversas línguas, das várias nações do Candomblé. Mas, a gente é tantas outras coisas, e muito mais do que a internet, às vezes, e os YouTube da vida mostram que nós somos. Eu estou aqui, eu sou de Candomblé, pratico Candomblé, mais concebam esse mundo com tantas formas de religiosidade, de espiritualidade, e que elas se pegam, elas se complementam. Há pouco tempo mesmo, nós tivemos a oportunidade, e aqui eu quero abrir um parênteses, eu fui iniciada no terreiro Candomblé, de um cara. E durante todo o tempo que a minha amêndoa viveu, que eu já lhe falecido, eu realmente agi como uma assessora, uma assistente. Hoje eu estou isso, num joão, num boiá, e já é um pejeiro, mas de nós da família que somos iniciados no Candomblé e que tomamos conta do legado deixado por nossa mãe de França. Então, há pouco tempo a gente teve lá no Candomblé a prova de que o que está para além da gente, o que é espiritual, não é como a gente vive nesse plano material, tudo, né, cheio de compartimentos, hoje, tanto, não. Tanto que a gente teve um processo de cura de alguém iniciado no Candomblé que chegou e falou que nós tínhamos que cuidar daquela pessoa, daquela irmã nova, mas que tínhamos também que buscar ajuda do lado espírita, porque ela precisava também dessa ação do lado do Espiritismo. Isso é mais que a prova. E quantas vezes as pessoas nos procuram, nos consultam, que a gente tem que orientar essa pessoa para buscar igrejas para celebrar isso em nome de alguém que já fez a passagem e que está precisando não há isso. Então, tudo isso acontece no Candomblé. E o Candomblé é uma crença que sempre está, eu gosto de falar, em forma de vez, acolhendo-se. Coisas às vezes que a gente pode resolver ou pode fazer nossa parte em caminhar. Às vezes a pessoa não tem que sair de Candomblé, precisa de uma ação do Candomblé, mas a gente tem que orientar ou para um médico ou para uma outra ou outro segmento religioso. E isso que as pessoas de Candomblé que vivem a espiritualidade dos orixás, dos antigos, dos oduns, dos saboutos, fazem. Na nossa casa e outras casas como a nossa, a gente tem encontros e curas. E muitas vezes a maioria das vezes é a cura espiritual. Porque muitas vezes a gente tem que ajudar as pessoas se auto-curarem. Às vezes as pessoas pensam que o mal está fora. Não está. Está bem que bela a maneira como ela se vê e como ela vê o outro bem fora. A gente perdeu a mente a gente não é rico, mas às vezes alguma pequena ajuda material a gente faz dentro de nosso alcance. Mas o principal mesmo é esse compartilhar da força, da energia que a gente fez dos orixás e dos ricos para que as pessoas sejam felizes. E a gente está no mundo para ser feliz. um zambi olorum javé javá javá javí seja lá lá o nome que se não colocou ninguém no mundo para ser feliz. Nós estamos aqui para ser feliz. Mas nós somos responsáveis por essa felicidade. Não ficar cruzados contrato porque Deus mandou Deus me criou eu vou... Não! As nossas opções, as nossas escolhas levam a felicidade e às vezes levam a felicidade também. Então, a gente é responsável por esse dizer aqui. E eu acredito que uma das coisas importantes para isso é a fé. Eu acredito que ninguém pode viver sem uma crença, sem uma fé. E essa fé tem que começar em si próprio, nessa semente viva de Deus, Isã, Belorum, Deus, que é a linguagem comum de todos nós que estamos aqui, coloco cada um de nós. a gente não pode nunca perder a fé nessa semente de vida cada um ser humano tem. Eu sou, eu existo, porque Deus é, existe essa semente de Deus em mim. eu acredito em si próprio, eu acredito em si próprio, mas eu acredito em si próprio, e ninguém pode amar a outro que não ama a si próprio. a gente tem que se armar para a gente poder dar a Deus. Eu acredito nisso. por causa desse me veio, Wagner, parece que me viu algum dia e eu fui convidada. e eu fiquei assim, pô, convidada. Aí eu fui testijal que era a fraternidade que tem convidada. Mas, em princípio, foi por tanta pesadeza, que eu não pude dizer, ah, minha agenda, ah, não, não pude dizer isso. Ele, ah, essa mulher deve ser muito ativitada. Desde o ano passado. Foi no movimento que você ia estar. Foi, lá no tempo grande. É. E aí, eu vi, estou maravilhada, estou, eu saio daqui reabastecida, eu saio daqui com granjinhos a mais, no meu caminho de espiritualidade, com o que eu vivenciei, com o que eu vi, com o que eu vi. E, por certo, e vou ser uma que vou falar muito a outra pessoa, olha, procura, venha lá, leia mais sobre isso, sobre esse grupo, porque é fantástico esse trabalho. É fantástico. Isso aqui, a gente precisa que o mundo aprenda, que o Brasil aprenda. E eu, eu acho que já aprendi mais de 10 minutos, mas, eu quero invocar, porque, não foi à toa, que eu estou aqui, que eles fizerem que eu estivesse aqui. porque eu quero invocar aos ricos que eu culturo, aos orixás, aos rogões, aos sarrões, a todas as energias, irmão de luz, seja lá, ou não quer dizer, boas, dizendo, que se prendam, eu invoco, não aprendo, só isso, que dê luz, que dê entendimento, compreensão a alguns segmentos evangélicos que demonizam, diabolizam, satanizam o povo. E quero dizer, quem tem seus demônios, seus diários, seus personagens, vá cuidar deles, porque nós não nos cuidamos. Eu não conheço. Eu não conheço. Não faz parte de nenhuma das cinturas africanas que praticaram trazidas. Nós não conhecemos. Nós não conhecemos. e que ilumine a eles para saber e para tirar uma coisa muito grave que vocês não ouviram, ouçam com atenção. Existe algo muito grave acontecendo na nossa sociedade. Esses segmentos, em nome de Jesus, eles estão alienando mentes de muitos jovens e de muitas famílias negras. Isso é perigoso. Porque você é livre aqui. Eu posso estar toda amarrada, mas minha mente tem que estar em liberdade, pensando livremente. E nós temos muitos dos nossos homens de famílias negras que estão alienadas e estão se voltando em mãos contra jovens. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque na minha infância tinha que se não enrolar, tinha batista, mas quando a gente tinha que se juntar para consertar as laveiras, lavar as pães, amassar o barro, o barro para fazer a casa de taipa, ia todo mundo. E a gente de candomblé, e o católico, e a antifírica, e o candomblézeiro, como se chamava, todo mundo ia, porque era algo que era caminho. Hoje, eu vejo passar pela minha porta, as pessoas são a Bíblia em baixo e os braços e são irmãos que carregam a Bíblia. E não respeitam quando eu digo minha Bíblia é a natureza. Deus fala para mim através da natureza. Eu amo nenhum ser humano fez a natureza. Minha Bíblia é a natureza. Eu receio que a sua Bíblia é a sua palavra de Deus e a minha. Isso é perigoso porque isso não se chama espiritualidade nem religiosidade. nem religiosidade. Isso se chama terminação. E terminação está na hora do voto que o povo vai lá e votar nas bancadas que estão lá evangélicas. E eu invoco essa frente a Deus pelo poderoso. Não Jesus, que ele me samba. eu quero reviver revolucionário e causa da história dele. Não se reviver eu invoco para que eles tenham compreensão. Eu não quero ver meu país como eu vejo outros países na televisão brigando e fazendo guerra em nome de Deus. uma foto querida nós agradecemos e nós agradecemos e é muito bom que nós comecemos essa mesa com a sua palavra lúcida e sobretudo seu coração tão sensível porque muito mais que as suas palavras é o seu amor que nos toca aqui sendo você uma representante da tradição africana das religiões afrodescendentes daquelas que receberam aqui através sim da violência mas que agora buscam aquilo que é a herança rada e valorada desse povo que nós estamos aprendendo a amar é muito bom que nós comecemos aqui honrando essa matriz africana com toda a gratidão que nós temos a mãe áfrica e a sua herança muito obrigado eu agradeço eu agradeço Irmã Ila querida a irmã já é uma presença constante nas atividades coração extremamente aberto eclético e um catolicismo muito profundo e muito aperto ao diálogo então já tivemos a ocasião de recebê-la em vários grupos religiosos de diferentes denominações e também nos nossos eventos Irmã Ila é uma alegria recebê-la palavra sua muito obrigada boa noite quero agradecer as orações porque elas estão me sentindo bem bem melhor mais ou menos 90 com esse tempo então quero dizer que o diálogo que é religioso tem como condição fundamental o respeito eles se firmam no respeito eu tenho mantido mais ou menos uns 30 anos de diálogo com diversas religiões várias denominações evangélicas os judeus e o movimento espírita e também de forma menor com grupos afrodescendentes esses grupos eu encontrei e convivi em Ilhéus e em Feira de Santana depois que eu parei minhas atividades em Ilhéus e em Feira de Santana eu não tive mais oportunidade mas me recordo bem todo o aprendizado que eu tive nesse diálogo com esses diversos grupos e eu vou dizer uma coisa incrível é muito mais complicado dialogar com os grupos cristãos do que com os não cristãos é incrível é com os deus não foi tão difícil com as pessoas do irmão também não foi principalmente porque esses aí começaram começamos a estudiar na universidade com os budistas também começaram a universidade então não sei se for por isso não é mas é muito difícil a pessoa de uma religião lá onde se reúne a pessoa da outra religião então no ambiente que é neutro até às vezes fica mais fácil mas acolher uma pessoa de uma religião diferente do seu próprio local ou se dirigir a outro local é mais difícil mas é um aprendizado eu acho que o fruto do diálogo é aprender o doutor desse disse que aprendeu eu tenho aprendido muito com o diálogo interreligioso eu não prefiro nenhuma dessas religiões que eu tenho dialogado todas elas tiveram seus desafios grandezes me trouxe muito aprendizado se fazer na seguinte forma eu respeito o modo como o outro se relaciona com Deus eu é isso que faz a gente dominar diferente por mais que seja estranha eu respeito a forma como o outro se relaciona com Deus a partir dali está estabelecido o nome a partir desse respeito é diferente ela tem todo o direito de se relacionar com Deus da forma que ela aprendeu ela tem todo o direito de expressar isso diante de mim sem nenhum constrangimento e tem o direito de que eu respeite essa forma dela se relaciona com Deus e assim cada um daqui sem constrangimento dizer é assim que eu me conecto com Deus é assim que eu me segui essa foi a tradição por um simples fato Deus está acima de qualquer coisa que nós possamos dizer sobre ele aprender sobre ele e viver em relação com ele ele está acima das religiões ele é muito mais do que qualquer religião e ele acolhe todas as formas de busca da verdade de busca de uma conexão de um homem ele acorda ele ama até quem não quer essa conexão imagina a quem quer então e tem mais esse tipo de respeito a gente introjeta na família é do seio da família e isso é colocado na nossa cabeça e passa a ser uma verdade a escola pode tentar a igreja ou o centro podem tentar mas se não for algo que tenha sido vivido e ensinado em família não funciona a pessoa sempre vai ter uma desconfiança do outro ela vai ter alguma abertura mas vai desconfiar vai ter preconceito com ele ter ideia pré-concebida que é outra coisa que a gente atende as religiões não são como nós temos a sensação eu só vou saber exatamente como é uma pessoa do candomblé ou do espiritismo ou do chintuí ou do juiz ou da igreja da igreja se eu conviver se eu ler alguma coisa para se eu deixar a pessoa se expressar porque eu não tenho a priori que está sabendo o que é que ela cresce e eu não escutá-la não é no livro que eu vou saber disso não é do que eu vejo não é do que eu escuto da pessoa dizendo é quando ela se expressa então a gente pensa muito errado sobre as pessoas a gente diz assim ah agora como é que você consegue manter esse diálogo a igreja católica não se percebe eu falei não a igreja católica não sentiu mas como isso como se a igreja católica não diz que nós somos o demônio eu disse com alguns católicos devem dizer mas porque alguns dizem não quer dizer que a igreja diga quando as pessoas me perguntam qual é a posição oficial da igreja eu não digo o que o padre da minha carota diz eu digo que é o que é o que é que o Papa pensa disso eu vou dizer eu não fui o Papa quando foi eleito a primeira pessoa para quem ligou foi o melhor amigo dele e disse meu amigo não posso ir almoçar na sua casa no domingo porque vão me reter aqui no Vaticano foi dessa forma que ele disse para o rabino judeu 25 anos de amizade com ele que ele não devia ir no domingo com o meu almoço entendeu então eu acho que um documento oficial da igreja mais de 50 anos de um documento chamado Nostra Etate que disse católico ter diálogo com religião e se não leva a sério aí é o problema deles eu já nasci quando esse documento estava sendo assinado eu nasci na hora que estava assinando então eu me sei que é feliz mas eu já fui envolvida pela minha família nisso há muito tempo então o que eu quero dizer é o seguinte o diálogo ele começa com respeito o fruto é um grande atendizado e é amizade e é muito amor envolvido as pessoas que estão aqui sentadas diante de vocês para ter essa conversa elas não estão fingindo elas estão de coração sinceras que elas se sentem bem um do lado da outra conversando nós não estamos aqui para parecer bem no que vocês estão gravando nem na foto que vocês estão tirando nós de fato vivenciamos isso que nós estamos fazendo aqui e nos sentimos muito bem muito do lado do lado e nós estamos diferentes sim nós não estamos falando sobre coisas comuns não nós estamos falando sobre como nós pensamos mesmo sem saber se é comum ou não é comum ninguém está procurando um respeito e falar alguma coisa do outro não nós estamos aqui transparentes porque nós sabemos que nós somos atolidos uns pelos outros e quando a gente se sente atolido a gente não fica com receios nós nos sentimos confundidos de ter a nossa crença a nossa fé de pertencer àquele grupo que nós estamos pertencendo então o diálogo ele ela disse uma coisa começa por trabalhar juntos em prol de uma casa o diálogo começa assim nós nos unimos em prol de uma necessidade extrema que o nosso irmão está passando depois nós conversamos nós nós estudamos nós nos compreendemos e depois nós oramos o grau mais alto do diálogo com religiosos é orar porque quando nós oramos juntos nós realmente nós estamos que nós estamos respeitando uns aos outros e o fruto disso tudo é uma compreensão muito mais ampla da própria religião quando a gente escuta uma pessoa de outra religião falar a gente escuta algo diferente algo que a gente não está acostumado a ouvir e aquilo nos toca nos emociona a gente diz meu Deus eu jamais pensarei isso eu nunca ouvi um livro religioso ninguém falar isso isso acontece com todos que se sentam para ouvir alguém de outra religião falar nós aprendemos aprendemos uns aos outros e principalmente nós aprendemos a amar e até o respeito inicial que nós tivemos ele cresce numa medida estranha e nós passamos a entender diferente qualquer que ele quer então a pessoa diz assim por que que você luta pelo diálogo interreligioso porque se os religiosos dialogarem se eles praticarem tolerância pelo diferente teremos tolerância por qualquer tipo de coisa que nos apareça para frente e eu também tenho medo pedindo muito a Deus pelo nosso Brasil porque o nosso Brasil está comendo atitude de intolerância que são servidos eu tenho um colega professor na Unicamp que está lutando para falar para dizer ele é do Islã ele é responsável por uma instituição de árabes aqui no Brasil eles nunca tinham sido ameaçados nunca tinham se sofrido nenhum represário aqui no Brasil os árabes estão aqui no Brasil há muito tempo e agora o que que acontece está havendo uma islã fobia no Brasil um país sempre acolheu todo tipo de religião além de estar em queimando os terreiros agora estão querendo matar as pessoas e não gente um grupo terrorista que faz parvão religião não é religião pelo amor de Deus o talibã não é religião o talibã mata os próprios islã islamitas e nós os chamamos de muçulmano vocês sabem o que significa muçulmano na língua deles significa sub-humano eu nunca os chamei de muçulmano eles sempre chamam de islã que é isso que eles falam a religião deles é islã eu sou cristã não quero que ninguém me chame de sub-humano porque eu sou cristã eles não me chamam assim eles não são islãs eles são islãs islamitas não são sub-humano a gente tem que prestar atenção até no modo como nós dizemos com eles não se diz que é assim e em grupo que tem orista dentro dessa religião fundamentalista não é essa religião o islã tem três vertentes principais só e eles de uma vertente é um grupo dentro de uma vertente que mata os próprios irmãos que não tem igual a eles vamos abrir o olho o Brasil nós somos um povo acolhedor nós temos lugar para todo tipo de pessoa se expressar para toda fé toda crença se expressar sempre foi assim todas as pessoas vieram para cá de todos os continentes todos os continentes formaram o povo brasileiro nós somos o resultado de todas as pessoas e etnias que existem nesse planeta nós somos brasileiros nós não existe brasileiro como nós somos uma mistura de todas as agências que é isso então que Jesus nos abençoe que nós possamos viver a nossa verdadeira vocação de Brasil amém muito linda dá vontade de continuar ouvindo essas duas da noite toda não dá? deixar falar o mais tão bonito conceito de respeito que a irmã nos traz me lembrou os cultos ecumênicos em Moçambique nós temos são mitos no culto ecumênico cinco seis igrejas todas as igrejas cantam juntas todos oram juntos cada hora um é chamado para orar nós que vemos de fora não sabemos quem pertence a qual igreja porque a fala é de tal maneira respeitosa e inclusiva que nós não conseguimos diferenciar algum pensamento diferente ou alguma circunstância diferente então lá em Moçambique nós experienciamos através da expressão de fé daquele povo essa expressão máxima do diálogo religioso que é a oração em conjunto e isso é muito bonito muito obrigado irmão João querido bem o Wagner me ligou há uns cinco dias atrás perguntando se eu podia falar sobre o inglês e para Wagner nesse dia eu tô me sentindo um texto um pouquinho fora dada que eu tô diante de quatro líderes religiosos eu não sou um líder religioso eu comecei a conhecer o hinduísmo através do meu trabalho com Gandhi estudei a vida do Gandhi profundamente mas não sou um profundo conhecedor do hinduísmo então eu peço desculpas a vocês porque eu vou falar um pouquinho da minha experiência das duas vezes que eu estive na Índia vou falar um pouquinho da minha experiência do egoísmo e eu gostaria de começar lendo o poema do Tagore que é um poeta hindu que ganhou o prêmio nobre de literatura e que foi o homem que deu o nome de Mahatma ao Gandhi e eu acho que tem um pouquinho da essência do hinduísmo chama o eremita com as autênticas palavras do antigo antigo hino santo levanta desperta chama o homem que se vangloria do ser chacrástico saber para que deixe as discussões vãs pedantes e espéries chama esse tomo pretencioso para que saia e veja a face da natureza desta ampla terra envia o chamado ao terbando de acadêmicos juntos e em torno ao fogo do sacrifício todos se reuniam assim também nossa índia nossa edifício na terra a si mesma retorna a volta outra vez ao trabalho firme ao dever e a devoção ao seu prensito da séria meditação que ela ocupe imperturbável desapegada pacífica pura novamente seu trono e pedestal excelsos a mestra de todas as pernas esse foi muito bonito eu acho que traz a essência do pensamento hindu e eu queria também indicar a vocês esse livro de Paramahansa de Yogananda chamado Autobiografia de Miobe que é um livro também que vocês vão poder conhecer muito sobre o hinduísmo através das palavras de Yogananda bem eu vou ter que me referir ao Gandhi porque é a minha referência da Índia e o Gandhi tem uma frase que ele diz assim se na face da terra houvesse apenas o sermão da montanha a humanidade estaria salva ele tinha um profundo respeito pelo Cristo ele tinha uma visão crítica da vida mas ao mesmo tempo ele dizia assim engraçado uma religião que se acha melhor do que as outras ele se referia a religião católica que através das cruzadas através das guerras em nome de Deus fez muita coisa que a gente conhece pela história bem o hindu o hinduísmo nasce numa terra onde hoje é o Islã 1500 anos antes de Cristo foram escritos os Vedas através de vários sacerdotes que deixaram essa compilação chamada Vedas que orientam o caminho espiritual e o caminho do homem na terra e o hinduísmo prega que você tem o seu dharma e a sua ação para você não ter carne que são resultados de vidas passadas e refletem na sua vida atual então eles acreditam em reencarnação acreditam que a função do homem é se evoluir para poder chegar a um ponto que eles chamam de iluminação para sair da roda samsara que é a roda da ilusão do maio e nisso eu acho que se encontra um corpo com as semiões africanas eles têm profundo respeito pela natureza têm profundo respeito por várias divindades têm vários deuses Krishna Shiva Brahma e têm uma ligação profunda com o rio Ganges que eles chamam da Mãe Ganga têm várias cerimônias que são sujas que são cerimônias dos antepassados que é uma cerimônia de fogo e hoje no Brasil os maiores representantes do hinduísmo seriam os Hare Krishna e como toda essa religião eles pregam uma harmonia o próprio Gandhi dizia a minha casa tem sempre as janelas abertas para que os ventos de todas as religiões possam entrar e possam conviver em paz então eu me sinto muito feliz de ter chamado a Pedro do Wagner para ficar aqui diante de pessoas que conhecem profundamente a sua religião e eu sou um aprendiz como estou ouvindo a irmã Ana falar da importância desse diálogo tocou nesse ponto fundamental que também na Índia teve essa divisão entre o islamismo e o hinduísmo vocês sabem que houve uma matança desempregada o Gandhi era totalmente contra essa separação ele sabia que a hora que separasse a religião do islamismo ia ser uma carne em piscina como foi e hoje também me preocupo muito como a mãe falou como a irmã Ana falou o que está acontecendo no Brasil está uma intolerância um momento muito perigoso e aí eu quero corroborar as palavras da mãe que diz essa bancada que se diz de Jesus é muito perigoso que essa bancada está caindo na bancada da bala então nós que estamos procurando conviver em paz procurando harmonizar as nossas energias temos que tomar muito cuidado nas próximas eleições porque essa bancada da bala é muito importante forte querem acabar com a proibição da venda das armas tem um lobby poderoso contra isso então nós que dedicamos a nossa vida vocês a liderança religiosa eu já me considero também uma pessoa que está buscando através do Gandhi poder contribuir com a humanidade através da espiritualidade da vida da Índia também me preocupo muito eu tive duas vezes na Índia esse ano e um ano retrasado e eu observei uma coisa muito curiosa em cada esquina da Índia tem um templo tem um templo paganesha que é o Deus que abre todos os caminhos tem um templo para Shiva tem um templo para Krishna então naquele dia a dia aquele povo miserável é uma pobreza muito grande também que tem na Índia uma pobreza diferente que nós encontramos em Moçambique ou em Madagascar mas é um povo muito sofrido e eles têm essa espiritualidade eles têm essa devoção à dignidade que é muito bonito em cada esquina uma pessoa parar fazendo reverência a um Deus fazendo reverência a uma deusa então eu sinto que a sociedade indiana consegue se manter apesar de todas as diferenças escassas que o hinduísmo trouxe que é uma coisa que eles não conseguem terminar apesar dessa diferença toda tem uma coisa que os une tem uma coisa que os faz trabalhar muito eles são muito fortes na Índia levantam cedo às 5 da manhã trabalham até às 7 da noite todo o espaço é ocupado então eu sentia que a espiritualidade a religião unia as pessoas e isso ficava muito forte no nosso encontro com os indianos desde cientistas pessoas do povo as pessoas do hotel todos eles em algum momento do seu dia faziam uma referência a uma divindade então lá do Oriente veio através da Índia essa espiritualidade do Brasil veio da África também essa força espiritual nossa mãe África vem também Cristo vem do Oriente também vem fundar uma igreja então encontra aqui um líder espiritual um líder evangélico não sei se o senhor é presbiteriano não mas enfim uma líder do cantomblé e uma líder católica e é muito bom poder nesse momento no Brasil nós estarmos aqui juntos discutindo não só a espiritualidade não só a religião nesse sentido talvez o destino de vários jovens que estão aqui porque nesse momento nesse ano do Brasil é importantíssimo que a espiritualidade a luz trística a luz de Deus ilumine os nossos corações das nossas mentes para que possamos não tem mais que ouvir uma ela dizer que um amigo islã está sofrendo represálias não tem mais ver que a mãe dizendo que em Salvador as pessoas os ditos evangélicos quebram a griga no Rio de Janeiro há dois anos atrás também em Nova Iguaçu quebraram uma casa de santo xingando atacando as pessoas então cabe a nós que somos pessoas que estamos procurando dessa harmonia e vocês que estão aqui replicar essa preocupação com o bem com o amor como o Wagner falou o bem a massa crítica vai virar o bem vai vencer por enquanto estamos no limite mas o fato de estarmos aqui com tanta gente reunida nesse astral maravilhoso nesse evento que veio chegou e aconteceu é impossível e essa energia que sai desse espaço não reverbere no país em Tampo Grande é uma cidade que vai levar tudo isso que nós ouvimos esses dias essas palestras maravilhosas esses pensadores e esse amor que a fraternidade sem fronteiras espalha e acaba com as fronteiras então vamos acabar com as fronteiras religiosas econômicas políticas e viver de acordo com o que Deus segue a gente viva e a nossa beleza segue a gente viva muito obrigado muito lindo muito lindo obrigado querido pastor Milton já nosso querido companheiro amigo de todas as horas da fraternidade sem fronteiras parte desse movimento de amor que o Wagner já teve a alegria de apresentar faz um lindo trabalho social aqui e por que não dizer político porque fazem tal política divina não é através da política do amor é uma alegria recebê-lo mais modesto obrigado boa noite a todos que beleza que maravilha eu pude rever muitos amigos lá de Campinas que vieram me abraçar outros que eu acabei conhecendo aqui a gente está muito grande e convidado pelo Wagner eu disse Wagner como nosso irmão João disse não tinha como dizer não eu disse não para ele Wagner eu não tenho condições de estar lá ele falou que eu não abro mão eu falei tá bom Wagner mas como que é pastor eu falei não eu estou lá tal hora é para parar eu vou estar lá e aqui eu sou e diante eu até brinquei falei olha de tamanha beleza de conhecimento divino que a gente está em cima e de tamanha fraternidade que existe entre os irmãos da Embarca a gente se torna pequenininho apesar de do outro que se ouve que torna pequeno porque é muito amor é muito bonito é muito gostoso é uma é uma energia é uma vibração muito bonita que transcende qualquer coisa não tem palavras para se explicar quando a gente entra aqui e começa a olhar em cada um em cada sorriso em cada olho em cada em cada gesto o irmão que te vê longe já aceda para você é muito gostoso muito gostoso e eu como evangélico e passou de um trabalho há 12 13 anos eu sou décimo para datas até porque não tem muito tempo para estar olhando a data também senão eu não vou fazer aquilo que Cristo tem determinado a ser feito eu ouvindo a grã ouvindo a mãe ouvindo a mãe ouvindo o João eu 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 paro e fico pensando que são as tentações que estão sendo feitas sou um fã fã de carteirinha do Papa Francisco tudo aquilo que ele fala tudo as relações talvez para o mundo evangélico hoje eu seja exemplado né porque mãe como a senhora disse existem muitas intolerâncias religiosas mas eu quero dizer para a senhora que eu não apesar de evangélico há 20 anos eu não consegui encontrar na bíblia até a data de hoje e a boca que está falando da bíblia que não sou um dos mais estudiosos da bíblia mas eu quero dizer a senhora que é o senhor que talvez não seja dos mais estudiosos mas eu aprendi muito e muito e muito e muito mesmo do amor de Jesus Cristo e esse amor de Jesus Cristo eu não consegui encontrar em nenhuma parte bíblica ou em nenhuma outra literatura que instituiu aos evangélicos ou deu procuração aos evangélicos para que pudesse chegar e dizer a salvação está só conosco não existe acredito piamente que todos nós temos o direito o direito de encontrarmos a nossa felicidade e tem uma frase séria que diz que todos os caminhos já vão a rua mas todos os caminhos também podem levar a Deus pode ter certeza e não somos nós como eu disse se existir uma associação de evangélicos que deve existir quando eu saio ali fora ele vai conquistar uma cruz para me quebrar primeiro eu também como evangélico porém trabalhando com dependentes espíritos eu sofro essa discriminação eu pastor do ministério pentecostal como a senhora disse sofro discriminação porque quando eles vão passando em frente a nossa igreja e por se tratar de homens e mulheres são meios dependentes espíritos que digam-se de passagem muito obrigado a cada um dos meninos que estão lá atrás ó dentinhos os seus dentinhos ali obrigado vocês são os meus filhos com honro estando aqui em cima para dizer vocês têm promoção de serem salvos sim porque eles estão procurando o caminho justo e honesto o caminho de Cristo Jesus que Deus se abençoe grandemente obrigado a todos os meninos e os meninos humanos eu sofro essa discriminação porque quando eles vão passando em frente a nossa igreja eles atravessam a rua atravessam a rua porque lá naquela igreja está composta de prostitutas aquela igreja está composta de ladrões aquela igreja está composta com homossexuais aquela igreja está composta com A, B, C, D quando acaba o alfabeto eles começam C1, C2, C3 e tal então eu sofri sofri e tenho como eu disse eu tenho a obrigação hoje de chegar para a senhora e dizer desculpa de algumas religiões evangélicas que não sabem o que é o amor de Cristo nos pediu isso é mais que diálogo é um mega bate-papo mas eu vou finalizar fraternidade que eu vou finalizar com isso não se dá me cortando para conseguir eu tenho a certeza que tudo isso se resolve quando nós como Jesus nos ensinou nascemos de novo mas não é nascer de novo voltando ao tempo com nossa mãe é nascer de novo nascer de novo deixando o amor de Cristo nascer em nós aí nós vamos conseguir entender e respeitar a alma e quando nós temos e quando nós temos esse amor dentro de nós nós vamos conseguir nos desrespeitar eu na minha igreja na nossa igreja eu sou um cara que amo o meu próximo não só quando ele está próximo mas eu amo e gostaria e ensino os meus meninos e meninas que hoje passam de 240 homens quem sabe um total de 10 15 mil que já passaram conosco nós todos que passaram naquele lugar saíram de lá com uma só palavra aprenderam a ser servos aquele que aprende a servir aprende a respeitar e aquele que aprende a respeitar é porque tem o amor de Cristo dentro do coração que Jesus abençoe que Jesus abençoe cada um que Deus seja convosco e que toda a sorte de Deus ele esteja sempre nesse lugar assim que ele está qualquer hora que eu amo muito que Deus abençoe Deus seja convosco eu tenho certeza eu tenho certeza ah, e a gente vai votar não sabe o que ele sempre foi eu tenho certeza que ele está lá nos terreiros de Carambé nos terreiros de Impano nos centro de Espírito ele está em qualquer lugar e Jesus é pra mim não destruirá Deus abençoe e Jesus é lindo aqui ó muito bem a gente tinha toda a razão pastor Mito não podia faltar não forma mesmo muito muito obrigado pastor e essa é a política divina sem dúvida a política do amor essa que verdadeiramente transforma temos a alegria de ser conosco representando o Espiritismo o nosso querido Roberto Lúcio que é pra todos nós uma querida referência mas pra mim particularmente a que o Wagner me encontrou aqui é como um pai espiritual muito querido então é uma alegria que a gente esteja dividindo essa mesa com o Espiritismo que também é um dos pontos que nos une e o que amamos em comum então Roberto com a opinião do Espiritismo primeiramente primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade como o Décio eu passei de ver embora grande só me sentia um pequenininho vendo esse trabalho todo e realmente eu não sei se a gente pode falar se a gente pode dizer a opinião de um movimento tão grande igual o movimento espírita embora nesse diálogo interreligioso eu me sinto muito à vontade porque eu brinco que eu tenho com o rico para ser candidato a qualquer coisa eu sou ex-católico ex-umbandista e ex-pírica então eu estou candidato a tudo assim ex e isso ex aquilo eu estou preso né e em cada um desses lugares eu aprendi profundamente profundamente e e falo que a minha formação familiar foi cartomólica a minha vivência e experiência na Umbanda e aquele tudo que eu aprendi nesses quase 40 anos de espíritura e isso me fez muito triste e essa discriminação que passou falou ela existe em todo o lugar né todos os movimentos religiosos eles movimentam pessoas e as pessoas infelizmente a grande maioria de nós ainda estamos movidos pela nossa vaidade e orgulho e a outra vaidade e orgulho e santo fica muito difícil o respeito e o cuidado com as celiaturas é nós não gostaríamos de ficar falando muito tempo porque nós todo mundo já ultrapassou o tempo aqui e eu acredito que muita coisa que eu penso sobre o tempo eu vou ter oportunidade amanhã de falar mas eu gostaria de contar dois fatos duas situações que eu acho que são muito importantes pra gente pensar nessa união e nesse respeito há muitos anos atrás nós participávamos de um grupo dentro da doutrina espírita e num determinado momento nós nos reunimos pra fazer avaliação e a avaliação foi uma lavagem de roupa suja muito grande porque embora fossemos criaturas que nos amássemos muito cada um tinha uma opinião e cada um queria ser dono da verdade e aquele dia foi uma fala era uma reunião de todo mundo se encontrava ali no aprendizado e foi uma fala às vezes até ofensiva e de muita lágrima de muito aprendizado e quando nós fomos terminar o dia e vamos fazer uma prece uma vibração numa situação que não era o comum do grupo uma entidade de menino que ele tinha todo o hábito todo o costume de falar sobre futebol ele veio e disse assim a vovó pediu para ele dar um ditado para vocês ela disse que quem joga no time de Jesus manda a bola para o mesmo do tempo e às vezes nós falamos de Deus e parece que o outro é a nossa dimensão e ninguém aqui realmente quando a irmã aí ela fala nenhum de nós não quisemos falar de coisas se não é da nossa situação eu não vejo ninguém aqui meu adversário e a gente precisa aprender isso esse é um desafio muito grande eu acho que são aprendizados que a gente precisa fazer e eu queria contar um outro fato que me marcou muito é o meu filho mais velho ele hoje é casado e a minha nora é católica muito católica e eles estavam se preparando para o casamento para poderem se casar e se casaram dentro do catolicismo e nós por uma conjunção uma organização nos reunimos por fazer culto na casa deles aonde eles iam morrer o sogro do meu filho é ministro da liturgia a sogra dele e a evangelizadora eles são muito católicos e nós nos reunimos por fazer um culto e a minha nora pediu que eu dirigisse o culto então todo mundo foi falando e ela ficou calada então todo mundo acabou de comentar um texto que a gente tinha trazido do evangelho naquele culto repletivo ela quis dizer e ela falou que ali naquele momento ela estava falando da felicidade dela que ela estava muito feliz porque Jesus tinha atendido o pedido dela que ela estava se casando com alguém que não era da mesma crença dela que não tinha a mesma religião e que ela tinha pedido muito a Deus que isso acontecesse na vida dela porque ela tinha convivido dentro do lar com a família do pai dela de brigas homéricas entre católicos e evangélicos nessa situação e ela queria se casar com alguém que não tivesse a mesma crença e que ela pudesse respeitar e amar a crença do outro eu acho que esse é o desafio eu acho que a gente está aqui reunido e eu peço a Deus que nos fortifique para que a gente aprenda a dar as mãos a abraçar a cada um nas diferenças naquilo que cada um tem de experiência né porque esse aprendizado foi o aprendizado que Jesus nos levou e nesse diálogo interreligioso nós estamos num encontro no diálogo interreligioso então Haroldo estava lá a irmã Aila e o pastor Emeias e depois que eles fizeram o trabalho dele junto mais tarde o Haroldo estava falando sobre o Espiritismo e o pastor Emeias estava lá sentado como é que você dá conta de ser um amigo de um homem que fica falando de encarnação e espíritos o tempo todo na cabeça do Senhor e dizer assim quando a gente ama essas coisas deixam de se sentir se a gente aprende quando a gente ama as diferenças de um que se sentir muito obrigado muito bem que linda que lindo painel né de diálogo religioso aliás o Roberto Lúcio é um diálogo religioso em si mesmo porque além de ser ex 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 é médium espírita tem um mentor que é um padre católico mas sabe preto velho que é de matriz africana ele é o diálogo completo dessa mesa aqui muito bem nós encerramos então esse diálogo afogando a palavra ao cerimonialista lembrando as palavras sagradas de Mário Pereira de Calcutá quando nos ensina que as mãos que realizam as mãos que fazem são mais sagradas que os lábios se rezem é esse o princípio de ecumenismo da paternidade sem fronteiras e é isso que nós podemos um abraço dado de bom coração é mesmo que uma benção uma benção uma benção acabou que o cantor isso faz uma vez ensinou e hoje não deixe de cantar eu gostaria que os amigos que aguardassem um instante nós convidamos a poetisa Ana Mário Souza nós convidamos a poetisa Ana Mário Souza para declamar mais um poema e oferecer um fecho de ouro para a jornada deste sábado essa conversa que eu me lembrou muito que já quiseram me fazer acreditar em Deus malvado negativo que cometeu um tremendo engano mas eu eu não me engano isso aí é a mal ser mãe Deus não tem nada a ver com destruir maltratar julgar submeter Deus é sobre amar evoluir e aprender porque no universo tudo caminha para frente essa maldade que nos retrocede é uma armadilha da mente então atente ao desconhecimento de si porque quem não pode ouvir a manifestação do outro é porque nunca parou para se ouvir antes eu ficaria louca mas hoje eu vou só sorrir porque graças a Deus eu sei que o meu reino não é daqui nem o meu nem o seu nem de ninguém essa vida é só uma passagem para a gente semear o bem mas se você não fizer o bem você vai ficar para trás essa maldade praticada é o que eu chamo de satanagem a nossa mente anda doente porque foi assim que ela aprendeu se fazer maldade no seu próprio nome já é feio imagina fazer isso e botar culpa em Deus a coisa mais vergonhosa que eu vi acontecer é esse desrespeito ao sagrado a ideologia de seu ser dizer que mata e destrói porque Deus fez assim mas isso não é sobre Deus é sobre você e sobre mim ou você acha mesmo que é isso que Deus quer ver guerras em seu nome sangue derramado em nome da fé para quem acha mesmo que essa maldade é bonita é bom repensar quem é o verdadeiro Deus em sua vida o seu Deus é o seu ego é o seu preconceito e ignorância sua vaidade sua prepotência e arrogância nós nunca chegaremos a Deus se não formos pelo coração a real intimidade entre Ele e nós é uma oração por isso eu vou fazer a minha Jesus venha nos ajudar a gente já não pode mais viver sem se encontrar sem entender o que veio nos ensinar a maldade vai se espalhando mas ela não vai ganhar oxalá meu pai ganhando os valores seus filhos esquecidos precisam tanto de você essa cegueira interior é o que está matando a gente a gente quer ver sentido mas não sabe o que sente muda com sua luz que irradia traz seus ensinamentos para acalmar a nossa correria para entrarmos no estado de meditação e entender que o melhor templo é o nosso coração Deus independente da forma como venha se apresentar nos ajude a crescer evoluir e confiar eu sei que essa maldade praticada em teu nome é um atestado de burrice e que muitos dizem seguir a Jesus mas nunca entenderam o que ele diz ame seu irmão igual eu amei você ame o seu irmão igual eu amei você não existe maldade nisso e qualquer um pode perceber que a gordaça da maldade não mais silenciam a nossa voz Deus agora se manifesta para libertar cada um de nós assim encerramos a programação desta noite aqui no palco informamos que os estandes encontram-se abertos e que os escritores palestrantes convidados deste encontro estarão autografando livros estamos todos convidados a retornar amanhã a partir das 7h30 lembrando o que um o o o a a a a a a Obrigado.